Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido durante uma briga generalizada em uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires. E quem tá com a gente com essas informações é a Camila. Camila já pode entrar aqui com a gente, ó, ao vivo no telão comigo pra gente atualizar essa história. Na verdade é uma história que tá sendo investigada, né Camila, já há algum tempo pela polícia. Os resultados foram graves, uma pessoa morta, outra gravemente ferida. Agora o contexto dessa história é um contexto que chama muita atenção porque envolve mulher, envolve celular, envolve foto que teria sido vazada, não é isso? E a boa notícia é que algumas pessoas já estão na mira da polícia, já estão presas, não é isso? Me explica essa história direitinho, Camila. Muito bom dia pra você e também pra sua equipe. Ótimo dia, um dia frio que tá me lembrando Curitiba aqui no Distrito Federal hoje, viu? Bom, Maíra, como você disse, esse caso aconteceu já há um certo tempo, foi lá no dia 15 de maio, como você disse, foi uma confusão generalizada nessa distribuidora de bebidas. Só pra gente deixar bem claro, explicar pra quem tá nos assistindo. Segundo informações da 38ª Delegacia de Polícia Civil, que é quem está responsável por essa investigação, dois grupos de amigos bebiam, então, em distribuidoras que são vizinhas, lado a lado. E em um desses grupos, haviam ali duas mulheres que identificaram que a proprietária dessa distribuidora vizinha era uma mulher que já teria encaminhado fotos íntimas, fotos nuas, pro marido dela. E aí, por conta disso, elas acabaram procurando tirar satisfação com essa mulher, depois de já estarem ali há um certo tempo, terem ingerido bebidas alcoólicas, estarem alteradas. E os funcionários dessa mulher, que estavam, então, nessa distribuidora vizinha, saíram em defesa dela. No meio de toda essa confusão, um homem teria se levantado, ele teria ido até o carro, pegado uma arma e dado ali cinco tiros pro alto, buscado a mulher e ido embora. Só que mesmo assim, depois que ele saiu do local, essa briga generalizada continuou. E aí, três homens que já foram identificados pela polícia acabaram esfaqueando um dos funcionários que fez essa defesa da dona da distribuidora vizinha. E o irmão dele, que tentou evitar que ele sofresse, então, esses golpes de faca, também acabou sendo atingido com três golpes. Um deles, como você disse, não resistiu aos ferimentos. O outro foi socorrido em estado grave no hospital de Itaguatinga, mas ainda bem sobreviveu. Desde então, a polícia está nessa investigação. Como eu disse, os três foram identificados. Um deles, numa primeira fase da investigação, foi preso pela polícia. Eles também cumpriram, na época, dois mandados de busca e apreensão. E agora, a 38ª Delegacia deflagrou uma segunda fase dessas investigações para cumprir um novo mandado de busca e apreensão justamente contra esse homem que saiu ali do local depois de ter provocado toda essa confusão e disparado esses tiros. Portanto, a polícia tinha o objetivo de encontrar essa arma de fogo. Essa arma não foi localizada. Então, a polícia segue nessa investigação para tentar localizar essa arma que teria sido a causa do crime, apesar de não ter sido ousada para matar esse homem e também ferir esse outro que ficou gravemente ferido por conta de toda essa confusão. E, além disso, também procura por essas outras duas pessoas que são consideradas foragidas. A gente está falando do Alisson Anchieta da Silva, de 25 anos, e do Cláudio Matheus, que tem 21 anos. Camila, então temos dois foragidos que ainda estão na mira da polícia. É uma operação que continua e a gente vai acompanhar esse caso, porque foi um caso realmente muito grave. Agora, Camila, está me chamando a atenção, realmente, o vento aí no seu cabelo, né? Para uma pessoa que é do sul reclamar do frio, é porque está frio sim agora de manhã. E a gente já adiantou que pode ser que chova, tá? Mas a seca está ali, ó, pelas imagens que a gente vê ao fundo. E está me chamando a atenção justamente isso, Camila. Essas imagens aí que nós estamos mostrando ao fundo. Carros movimentando, barro, você está no assentamento, 26 de setembro, e a gente tem novidades sobre algumas residências, alguns locais daí. Notícia que você traz também daqui a pouco no Def Noir, né? Exatamente, Maíra. A gente teve a aprovação no Senado de um projeto de lei que trata justamente sobre a regulamentação dessa área aqui do assentamento 26 de setembro e também do assentamento Maranata. Então a gente vai ter uma redução da flona, Floresta Nacional de Brasília, de cerca de 40%. Um assunto bastante polêmico que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mas que, claro, traz bastante esperança para uma população dessas duas áreas aqui, que é de cerca de 40 mil pessoas.